Mais de 300 quilos de cobre e de alumínio foram apreendidos pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas no final da semana passada durante a Operação Mão de Ferro. A reportagem é do Israel Espíndola. Mais de 330 quilos de fio de cobre e alumínio foram recuperados durante a Operação Mão de Ferro que foi deflagrada pela Polícia Civil de Três Lagoas. A terceira fase da operação aconteceu na última sexta-feira. De acordo com o delegado Cavanha do Serviço Geral de Investigação o objetivo era reprimir crimes de furto e receptação de fio de cobre e de alumínio crimes que trazem prejuízo para a sociedade. Foram nove locais, nove estabelecimentos que foram fiscalizados durante a Operação uma operação desencadeada pela Polícia Civil de Três Lagoas sob coordenação da Delegacia Regional de Polícia onde todas as unidades da Polícia Civil do município somaram esforços para deflagrar essa operação. Nos nove locais que foram visitados, quatro deles foram encontradas irregularidades. Uma grande quantidade de fios de cobre foram apreendidas. O volume apreendido nesta operação foi de aproximadamente 330 quilos de fios sem origem lista comprovada. Ou seja, os proprietários dos estabelecimentos não conseguiram nos mostrar, nos provar a origem desses fios que foram apreendidos nesses locais. As diligências durante a operação ocorreram nos bairros Jardim Guanabara, Jardim Capilé, Parque São Carlos, Jardim Eldorado e Vila Aro. Participaram da Operação 17 policiais civis da SIG, DEPAC, Primeira e Terceira Delegacia. Quatro delegacias estiveram envolvidas durante a Operação Mão de Ferro, que foi deflagrada na última sexta-feira. Nove estabelecimentos foram fiscalizados, sendo que quatro deles foram encontradas irregularidades. Agora, os proprietários poderão responder por receptação. Sim, e isso é um ponto que a gente sempre destaca. Não tem como alegar um desconhecimento que a origem é ilícita. Porque da forma que esses fios são ofertados a essas empresas, as características das pessoas que ofertam esses fios, os valores que são cobrados por quem está vendendo esses fios, tudo indica para aquela pessoa que está comprando esses fios que ali, sim, pode ter uma origem ilícita. E aí surge a questão dos tipos de crime de receptação que poderá ser enquadrado, que vai desde a receptação culposa, que é justamente que, embora a pessoa que está comprando esse fio não saiba que é ilícita a origem, mas pelas condições que estão sendo ofertadas ali, ou pelo valor que está sendo ofertado, tudo leva a crer que possa, sim, ter uma origem ilícita. Até a receptação qualificada, que é o caso dos estabelecimentos, que há uma previsão legal, que quando a receptação, o bem é adquirido, o produto é adquirido no exercício de uma determinada atividade comercial, essa receptação é qualificada. E aí temos uma pena que varia da receptação culposa de um ano até a pena máxima na receptação qualificada de oito anos. A apreensão do fio de cobre do alumínio sem origem comprovada foi avaliada em 15 mil reais. Durante a operação mão de ferro, contou com o apoio dos agentes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Três Lagoas. Importante destacar a efetiva e de grande valia participação da Prefeitura Municipal através dos agentes fiscais da Prefeitura, tanto no que tange a questão de meio ambiente, irregularidades ambientais nesses locais que foram vistoriados, quanto também com relação à questão tributária, ou seja, a falta de legalização dessas reciclagens junto à Prefeitura Municipal. Ainda de acordo com o delegado da SIG, a operação continua com as investigações e fiscalizações. A operação mão de ferro é uma operação que nós, quando nós começamos, quando nós criamos lá atrás, já foi vislumbrado que ela não teria uma validade definida, um limite de número de fases. Ela continua, sempre que necessário agiremos, será elaborada uma nova operação mão de ferro, sempre contamos com a participação também, com o apoio das vezes da Polícia Militar, e a gente continua, essa operação continua, sem data para terminar e sem um limite de fases para encerrar essa operação.